Fala minha rapaze, como é que vocês estão galerinha? Vou colocar um valor simbólico aqui, de R$10 Pra nós começar a fazer umas operações aqui junto com vocês Pra mostrar que vocês não precisam de muito capital, vocês precisam de conhecimento Essa é a lógica principal do day trade E outra coisa pessoal, as pessoas tem vindo muito no meu privado perguntar se eu estou operando por onde Pessoal, aqui eu estou operando pelo celular, tá? É pelo celular, e as pessoas me perguntam também se isso aqui dói dinheiro Pessoal, depende do ponto de vista, o que você quer saber? Se dá quanto de dinheiro, quanto que eu saco, quanto que eu faturo O que você quer saber? Seja específico Porque o que eu estou lidando aqui é com dinheiro E você perguntar se dá dinheiro não faz sentido Então você tem que ser específico na sua pergunta, beleza? E eu acabo nem respondendo esse tipo de gente Por isso que está acontecendo aí, a gente espera Nós temos o que aqui, beleza? Cara, candle de força anomálico, depois uma sequência de correção Candle de força, continuidade do fluxo e o fluxo acontecendo novamente Se ele romper essa estrutura, nós temos um alvo lá em cima pra ser alcançado O que a gente vai fazer? Deixa eu colocar uma linha horizontal lá pra vocês verem onde está meu alvo Porque tem muita gente que tem dúvidas Aqui ó, esse é o alvo Colocar em um roxinho Colocar aqui em uma linha um pouco mais grossa Olha só, esse aí é meu alvo Não teve força pra subir e desça Ué Ué Por que que dois reais não quer ir? Quanto que está na ordem? Quarenta mil Ué Estranho Calma aí rapaz, deixa eu olhar aqui Então rapaz, entendi nada Nós estamos com saldo de banca, mas não quer entrar não na ordem Falando que eu tenho que depositar Que é o A corretora deve ter me bloqueado pessoal No mínimo A corretora me bloqueou Não é possível Como que eu não tenho saldo? Oxi Deixa eu colocar cem reais Ué 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 Entendi, não Tem saldo aqui galera Perdi duas entradas Cara Ah, vou mostrar o saldo pra vocês Configuração Ah Tá na cara que eu já fui bloqueado Aí Ó Agora foi Ah, brincadeira Velho Mas aí eu peguei numa entrada boa de alta Aí ó Rompendo a estrutura Vambora aguardar Achei que a corretora Achei que ela já tinha bloqueado a minha conta Como sempre Brincadeira Entradinha de compra A favor do objetivo aí pessoal Ó Eu perdi duas entradas aqui ó Por conta dessa brincadeira Duas entradas aqui ó É Parece que ela vai me dar loss aí hein Duas entradas mano Voltando pra dentro da zona A gente pega a favor do objetivo Duas de cem Tomei um loss aqui ó Beleza Não entendi pessoal Não queria entrar como se eu não tivesse saldo na conta Vai entender Falando que eu tinha que depositar Olha isso Só Voltando ao nosso assunto Beleza Não teve força pra romper a nossa estrutura de resistência Voltou pra dentro do canal A gente pega a favor do objetivo aí Beleza Só aguardando Nós temos alvos aqui pra ser alcançado Nós temos esse suporte pra ser rompido Rompendo esse suporte A gente pega a próxima de queda aí também Queria começar com um valorzinho de 10 reais Pra vocês verem Mas infelizmente não sei o que aconteceu Não queria entrar dizendo que eu tinha que depositar dinheiro Depositar dinheiro Eles nem me pagaram isso aqui ainda pessoal Mas enfim Ó Aconteceu Umzinho pra nós A gente vai entrar com 272 reais agora Então a gente pega aqui ó 272 reais Não teve força pra descer Então suba Olha isso meu filho Olha o conhecimento Tá pessoal É isso aqui que eu quero passar pra vocês No meu grupo free Por isso que eu quero que vocês entram Tá Só Pegar o link aí na bio Que tá aí Algumas pessoas estão falando pessoal Que o link não está na bio Eu não sei Pra algumas pessoas aparece Pra outros não Se caso não aparecer lá na bio É só você comentar em algum vídeo meu Ou me chamar no privado Né Só seguir que aparece a função De você me chamar no privado Beleza Mas tem aí sim o link Não sei o que está acontecendo Nossa No último segundo Olha isso Era ganho Cara Caraca Vocês viram isso Cara Essa corretora Essa corretora hoje Tá de sacanagem Comigo Só pode Beleza Não teve força Pra subir Então a gente já pega aqui nessa queda também Se caso ela subir um pouco mais Pessoal A gente vende um pouco lá em cima Pra ficar com taxa Beleza Mas eu acredito Que ela vai respeitar A gente entrou com o mesmo valor de loss Pra recuperar A gente está trabalhando com soros aqui E dentro do meu operacional Mas essa entrada pessoal Poxa Era uma entrada linda Entrada de ganho Porque ela rejeitou Todo esse preço aqui Então eu acreditei Que ela ia querendo ou não Fazer uma velinha de descanso Pra depois Conromper a estrutura E continuar Seu fluxo aqui Mas tudo bem Não tem o que fazer O mercado Ele é soberano sempre Mas se você segue o seu gerenciamento Se você tem um plano de trade É essa visão Que eu quero passar Pra quem entra Pra minha comunidade free Tem um plano de trade Tem uma gestão Pra que você possa aí Ser lucrativo No longo prazo Pensando sempre No longo prazo Beleza Agora a gente vai entrar Com um valorzinho a mais aí A gente vai entrar Com 500 conto 500 reais Beleza Só esperar o preço acontecer Um pouco de calma Um pouco de paciência E esperar o preço acontecer Nós temos um outro alvo Aqui embaixo Pessoal Pra ser alcançado Tá vendo aí Se ele romper É melhor ainda Se ele romper A gente pega esse alvo Aqui de baixo Eu vou colocando as linhas Que aí vocês vão entendendo Onde é o alvo Que eu quero Falar com vocês Tá Nós temos esse alvo Aqui embaixo Aqui Deixa o preço acontecer Não teve força Pra descer Não rompeu A estrutura De suporte Pessoal Eu entro Comprado aí Tá Colocar até em 30 segundos Pra nós ver Essa daí Com mais emoção Não teve força Pra romper o suporte É óbvio Que ele vai respeitar Aí Agora ele rompeu No 30 segundos Essa última vela É que tem que fazer Ele subir Aí Beleza Pessoal Ó Muita calma Muita cautela Isso aí Nós tomou Lógios Tá Tomou Lógios Não tem o que fazer Ó Tá voltando Pessoal Tá voltando Foi o win Galera Olha isso Cara Olha isso Ela voltou Olha o win Acontecendo aí Ó Olha o win Caraca Meu irmão Falei pra você O que Cara Olha aqui O win Aqui do lado Galera Olha isso aqui Essa foi o win Você tá louco Vou mostrar o histórico Pra vocês Foi o win Ó Caraca Meu irmão Até me surpreendeu Cara Por que que eu tinha entrado Comprado Pessoal Porque ela respeitou O suporte Beleza E nós estamos Numa macro tendência De alta Então eu sempre falei Pra vocês Priorizem Uma compra E não uma venda E o comportamento Do Kendall Ele tava mostrando Essa fraqueza Entendeu Agora a gente espera Ver o que o preço Vai fazer Apesar que nós Tinha alvos Aqui embaixo Pra ser alcançado Não é mais O preço resolveu Respeitar aqui Se caso esse Kendall Rompa essa estrutura Nós temos mínimas Alvos pra ser alcançado Ó Ó Tá acontecendo Se ele ficar embaixo Aí é uma venda Tá Ih rapaz Era pra colocar 900 reais Ah mas eu coloco Duas de 500 Pronto Só aguardar o preço Pessoal Com conhecimento Com cautela Sem maluquice Sem investar em história Da caronchinha O básico Do básico O simples Funciona É esse tipo De visão Que eu quero Que vocês tenham Por isso é importante Vocês entrar Pra comunidade Free Porque a gente Opera 6 da manhã Ao vivo Uma vez por semana Às 20 horas E eu até falei Com a comunidade Hoje que eu tô pensando Em operar 6 da manhã Às 7 Né Todos os dias De manhã E às 20 Ou às 21 Hora Todos os dias À noite Tá Porque eu quero ajudar E quero ver vocês Fazer dinheiro Como muitos ali Estão fazendo dinheiro Beleza Bora só aguardar O preço acontecer E essa vai ser Minha última entrada Aí que a gente Vai bater meta Mesmo se for De stop loss Ou de stop win Beleza Mesmo se for Ó Entradinha ficou Na régua da régua Aí ó Olha isso Cara Olha a volatilidade Disso Na régua da régua Mas eu acho Que é win Pra nós Zero a zero Nossa Pagou uma A outra Ela levou Ela só pagou uma Ela tinha que pagar E nada nada Quais 800 reais Está ótimo Saímos no win Deixa eu ver Lá nos 5 segundos Ela levou Uma taxa Uma taxa Ficou no zero a zero Eu acho galera Olha lá ó Mas está ótimo Uma ficou no zero a zero Bora pra cima E é isso galera Só entra na comunidade Que a gente vai passar Essa visão Tem lives lá De uma hora gravada Ensinando o passo a passo De como que eu faço Pra ganhar dinheiro aqui Beleza Tamo junto Bora pra cima Let's go Lembrando pessoal Eu não recebi Esse valor aqui ainda Tá com problema E você viu que eu fui entrar Hoje e tava dizendo Que eu não tinha saldo Né Essas corretoras São umas corretoras Eu não indico Nenhum tipo de investimento Que eu faço Só bora Let's go man Ficou no zero a 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 zero Obrigado.